Se rolar, se rolar, estamos juntos, eternamente no League of Legends, aumente o volume, é soraca contra o que, que eu até agora não sei, contra uma seria, nossa, tomamos no cu, ou não, se a gente ficar junto, velho, se a gente ficar junto, ele tomou o botão, todo mundo se cura, Não tem como matar soraca, velho, vai vir uma outra atrás da outra, peraí, 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 aqui, aqui, lá, cadê um chamado, colega, Fala comigo! Eu não tô ouvindo o kit direito, mano! Ele vai pra falar nesse lixo aí! Ô, senhor Wilson Junior! O senhor está sendo requisitado a falar comigo agora! Ô, minha borboleta ficou muito louca, velho! Sua borboleta? É, eu vou mandar foto! Pra amanhã eu não consegui, velho! O meu amigo já veio aqui pra minha casa com dinheiro hoje pra te dar rodando aí! Aqui, qual amigo seu que foi pra ir? Eu vou pegar um dinheiro pra te dar um rolê aqui! Vamos dar um rolê aqui, rolê! Me deixa a mídia, me deixa a mídia! Ô, gente, era pra eu estar na rua agora! Eu até vou fazer outro, outro, outro... É muita loucura eu fazer! Eu vou fazer, foda-se! O quê? Você ganhou de milito! Peraí, aumentou o preço? Porra, mano! Aumentou o preço, mano! Agora que eu... Que bodega! É isso que dá não jogar essa porra há tanto tempo, né, mano? Eu vou de quê? Vamos, papi! Não, eu peguei um item aqui, mas vou pegar outro! Vou tirar esse aqui e vou fazer outro! Eu vou fazer isso aqui, então! Só pra ser... Eu não vou nem pegar nada! Só isso aqui! Mandei lá no TP, Lilith! Ó a borboleta! Grande saco negro! Canabino! Nove, delta, hidro... O quê? Canabino! Canabino! Estamos juntos, cara! Eu sou muito nerdista falar isso, velho! Vai porque você é ruim! Olha, eu vou vir pra cá e você vai segurar... Eu tô bolando um negócio aqui! Vocês vão me esperar aí! Foda-se! Ó, tem Mastery que tá meado aqui! É, mas tem vários Mastery's, né? São cinco Mastery's lá! Eu só espero! Pera aí, eu vou fazer sem piteira, mano! Gente, eu nunca faço sem piteira! Que tristeza! Nossa, é decadência! Pera aí! Eu acho que eu não vou sair, porque o pito não vai sair mais! Que Mastery que eu tô enfrentando aqui no mid, velho! Eu cheguei em casa! Não interessa, velho! O que importa é que, tipo, você tá enfrentando um 1, mano! Tinha de ser burro, velho! Mastery.com.br! Aumente o volume! Solado, maluco! Ô, Soraquinha é Soraquinha do Poder, cara! Soraquinha é Soraquinha do Poder, meu irmão! Eu acho que no X1 eu tenho muita noção de X1, não sei que ele me gabate! Vamos fazer um X1 nós dois, cara! Vamos! Nossa, eu amo tirar X1, velho! Não, mas eu quero um X1 pessoal com você! Aqueles, né? O pessoal eu perco! Não, não, talvez, sei lá! Chega aí, Lito! Pera aí que eu tô rolando um negócio aqui! Eu avisei, mano! Tô rolando um negócio aqui! Foi mal! Ah, gente, eu tô dando aula hoje! Eu teve tanta intriga hoje, gente! Nossa, velho! Tanta briga do caralho, velho! Foi mal treta formar com esse bicho, velho! Não, eu tô chegando aí pra farmar! Espera só porque a Lilith tá chegando, depois que a Lilith chegar acabou! Não consegui enxer... Aqui, achei! Mano, eu vou logo meter um Yhomo, desculpa! Me cura, Lilith! Oh! Caralho, desculpa! Relaxa! Sério? É sério bater que? Do caralho! Porra! Morre, desgraça! Toma! Toma! Vem cá, vem cá! Tio, eu já tenho 2k de gol! Ah, porra! Vou fazer trinity! A gente vai se abraçar! Filho Nakuto matou! Ah, não! Mentira! Tá bom! Tô com a mão ocupada! Não vou ligar! Peraí! Tá me enviando foto, caralho! Que... Ainda não tô te enviando fotos não! Tudo é conversado! Tô te mandando foto nenhuma ainda! Mas tudo é conversado! Estoraca só vai ficar boa daqui a pouco! Relaxa! Todo mundo já pode fazer pelo menos no mínimo lit! Tá? Independente se for... Se for... AP, AD ou caralho A4! No mínimo lit! É! Meu... Meu Mastery me e o tio! E olha... Onde tem você que tá sozinho aí, grande! É... Pra você é mais complicado o negócio! Tá faltando um Mastery aí! Cadê o outro? O irmão desse! O outro, Milo? É... Eu não sei... É... Eu não sei quem tava com a vida no meio não, mas eu olhei e já julguei... Aquilo era um multidilets! Só não deixa ele... Ele... Ele farmar, mano! Tá de boa! GRANDE! Marconi! Não consegui enxergar, mano! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Let it go! Let it go! Let it rip! Por que que ele foi pra lá? Olha aqui! De volta! Volta! Mano! Tá miado, meu Mastery! Tá miado! Miuta! Eu já untei, cacete! Eu te curei também! Não, mas é um outro aqui, ó! Aeee! Filhão! Eu tô subindo aí tio! É... Vocês tão top? Sim senhor! Nós tamo top! Sim! Nós tamo top! Pera aí! Eu vou fazer o suportão, né? Eles tão descendo! Eles tão descendo! Desce de um! Desce de um! Nossa! Tão tentando! Tão tentando! Pera aí! Tão descendo na ordem tio! Você tá bem louco! Não! Eu sou o jungle, cacete! Agora que eu lembrei! Volta aqui! Volta aqui! Não só desce não! Não tem como eu sair daqui mano! Se eu sair eles vão ganhar! Vão ganhar! Olha! Ô gente! Eu tô fazendo agora uma... 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 Uma build mais voltada pra tanque! A... Sup! Total! Total! Que eles conhecerão na serenidade! Não vão comer eliminado! Nossa! Eu vou segurar o top! Que não! Gente! Me fala certo! Se eu for fazer a build que eu vou fazer! Não tem como ficar sozinho não! Tomou um cacete esse cara! Tomou um cacete! Você vai morrer! Você mata! Você mata! Você mata! Lógico que não! Tô sem o bagulho! Falei cara! Confia! Ai! Eu ia te curar mano! Que buceta! Você não me curou! Não deu ruim! Falei que você matava! É porque eu tava sem o E! O E voltou na hora velho! Oh! Tô sem mana aqui! Alguém me ajuda! Olha o dragão! Olha o dragão! Bota a porra do negócio do dragão aí mano! Pois dragão vai ser nice pra nós hein! Não! Não vai ser nice não! Vai ser nice não! Se não tiver gente bacana pra fazer não vai ser nice não! Eu tô com o Smet! Mas só eu! E aí? Tem que todo mundo junto! Grande Kid! Quero só... Quero muita coisa de você! Eu quero muita coisa de você! Essa baixinha inteira! Ah! Ela tá menor! Vai ter que contentar! Ah! 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 Eu tô subindo! Gente! É só segurar que o negócio brilha mano! Tá miado! Tá miado! É só segurar que vai! Grande! Grande! Grande Kid! Fala comigo meu querido! Eu só tô lento pra fazer as coisas! A gente pensa! Vai fazer! Como é que tá aqui? Pera aí! Alguém me ajuda! Eu Utei! Eu Utei! Eu também Utei! Então... Tem dois... Vai ser imitando o quê? Debaixo da torre! Vai! Não! Por aí! Vou no bot ali! Desculpa! Vou naquele bot! Rapidão! Aí o outro bot usou o quê? Botou pro outro! Eu quero levar esse mid! Vamos levar esse mid! Tô top! Tô levando top! Eu tô de trigger! Não! É porque quem tá no mid aqui agora vai ser o bonito do... 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 Ô gente! Não desfaz a minha soraca! Não! Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Como? Vou fazer um Yomo! Ô faz a pei! Deixa só eu fazer tanque sup mano! Eu tô fazendo a pei! Eu tô fazendo super suportição! Eu tô fazendo a pei! Nossa! Vou mandar o rei destruído também nessa porceta! Vai ficar loucão! Fazer um Dinsult! Ô! Rei destruído pra ela dá bom! Pra aqui dá bom! Muito bom! Mas aqui! Faz! 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 Trindade primeiro! Verdade! Faz a minha insult! Ih! O cara deu TP aqui hein! Gente! Eu não tenho dano! Eu tô upando o meu W! Então... Não! O Shen deu TP aqui! Tem que ir Shen! Não tem como ter Shen não meu querido! É só Mastery e Soraka acorda! É! Quem deu TP aí? O Mastery? Ah! Não vi! Que mãe? Tem que estar tomando! Tem que estar tomando! Tem que estar tomando! Talvez! Tem alguém me chamando? Será que é Léo que tá me chamando? Não! Ai peraí que eu acho que alguém tá me chamando na minha porta! Ô bicho vindo! Ô bicho vindo! Olha aí! Me fala mano! Se der eu te ver isso me fala! Chama ele aqui! Ele espera terminar a partida pra eu sair! Tem um Mastery top! Tem alguém me chamando aqui mano! Me cura! Me cura! Me cura! Me cura! Me cura! Me cura! Já curei caralho! Morreu! É você que está assurado? É! Só eu a ceifadora linda do seu lado! Ai pra garoto! Eu usei cura lá em cima! Ela é sexy sem ser vulgar! Pô! Vamos se curar aqui ó! É verdade! Eu te cura! Você me cura? Me cura aí ó! Você não tem cura nenhum filho da puta! Eu tenho! Ele está todo de afirme! Por aí! Eu estou te curando! Toma! 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 Te foda-se! Hum? Pode velho! Pera aí! Pera aí! Você espera aí! Mas ele lita! Pera aí! Vem cá! 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 Amigo! Eu estou aqui em casa! Pera! Eu estou terminando aqui! O que é isso que eu fiz acontecer? Ai! Não! Eu estou tomando o cu! Ai! Morri! Ai! Lindo! Eu estou muito agora! Ai! Eu vou dizer eu te amo! Eu te amo! Eu sou romântica! Não! 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 Vem gostante! Pera aí! Pera aí! Deu pulo! Caralho! Tchau! Pera aí! Pera aí! Espera aí! Pera aí! Ou! Ou! Eu estou aqui embora! Vamos base! Tchau! Dá tchau! Não! Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Dá um abraço! Um abraço! Um de amor! Muito amor! Aaaaah! Aaaaah! O que eu não vou fazer hoje? Oh! Para de beber xerê no meu celular! Se não eu vou tirar! Oh! Tira disso aí! Não! É sério! O que eu vou fazer hoje? Toma! Fazer sexo! Fazer sexo é ótimo! Não! Pera aí! Fecha a porta! Muito ruim! Mano idiota! Também! Também! Eu aprendi em São Paulo que a gente não fala isso! A gente fala... A gente fala... É essa aqui! Não! Não! Você deixa agora não! Já tá aceso! Caralho! Não é uma porcarina estranha! Ah! Não é uma porcarina estranha! Você que é viciado no povo! Ah! Vem cá! Vem cá! Ou você! Vem cá! Fecha a porta aí! Eu já vou botar todo mundo dentro da terra! Quem tá todo mundo? Não! Quem vem atrás de mim gente? Espera! Quem vem? Olha esse vídeo pra eu virar um papá! Não! Eu cheguei bem! Quem que tá junto? Quem que tá a plazinha? Quem mais? Pera aí! Cheguei! Pera aqui! Pera aí! Viado! Faremos mais fones! Espera! Fica quieto menino! Oh Deus! Deixa eu botar o fone de novo! Fiquei! 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 Atenção de retardada aí, irmão! Caralho! Olha, velho, volta pro mid. Olha, tem dois aqui também. Não, mas não tem como. Eu vou abandonar esses dois aqui. Vão foder a gente, bonito. Vai ser um estupro. Caralho, tio, tive queimar a fecha. Estupro sem vaselina, meu irmão. Olha, o bonito veio atrás de mim tomando botão. Não desfaça da minha suporte, meu bem! Fala comigo, caralho! Isso! Ah, você dá um ok, né? Grande, canabinol! Delta, tetra, hidrocanabinol! Vambora! É hidrocanabinol, nossa! Delta, tetra, hidrocanabinol! O nome disso é... Fórmula básica... Não, é o princípio... E ele é gostoso. É maconha! Oi? Eu tô conversando com um amigo, mas você é gostoso. Eu falo na cara dele, eu tô bêbado, dane-se! Tá certinho, tá certinho. Não, pegaria fácil se você falar assim. Ô, Deus do céu! Vambora! Vambora! Espera não, vai lá embora não. Eu te amei e você espera. Não, você não me respondeu antes? O Soraka é muito AP. O Soraka junto é lindo, meu bem. Isso é um jogo lindo. Eu tô só ganhando aqui, peraí. Só terminar isso aqui. Eu vou abandonar meus amigos também, não? A gente botou muito silence no chão, os caras não só não fez nada, mano. Exatamente, velho. Essa é a lógica do boneco. Caralho, tio. Que roubado, viado. Vem cá, ô Spooker. Ah, Spooker não tá com a gente. Mano, foi um 4 masterique. Spooker ou Jung? Não, o Jung tá na casa do Juninho, o... Mas quem que é o Spooker? Sei lá. Eu vou pegar. Não dá. É, ó, era pra eu pegar o outro. Cadê vocês, cacete? Vambora. É... O que que tá falando? Só que a base tá acabando, já. Não, Vazki. Não, tá só. Fazer, pichar a boca. Não, tá só faz. Ô, eu vou fazer. Não, espera aí, irmão. Para, idiota. É isso. Vou fazer um canhão fomegante. Pera, é. Tem que fazer dano agora, né? É, vocês fazem dano. Eu sou o Spooker. Não acha ruim, não. Se achar... Eu xingo. A Aralto eles pegaram, né? Cara, tô colando mid, tô colando. Eu tô com redenção também. Ô, gente, não me diz redenção. Faça todo mundo redenção, mano. Beleza, vou fazer depois o bagulho. Fazer, eu tenho que fazer dano. Só descer. Não, dane-se. Você pode ser descer o que você quiser. Pode ser o... Ninguém tem o hábito de vir aqui atrás do bicho pra bater no trem dele. Ô, cacete. Aí. É simples o negócio. Tá vendo aqui, ó. Nós vamos levar isso aqui. Isso outro. Segura essa saca aqui, mano. Não, não vai não. Volta aqui. Volta aqui. Volta agora. Tô mandando. Agora tô mandando. Mano, muita banana, tio. Tá maluco. Viva. Muita banana. Vem, Glória. É de banana. Me cura aí que eu tanco. Me cura aí, me cura aí. Me cura aí, me cura aí que eu tanco. Cadê você? Eu te curo, mas... Aí, ó. Mata, mata, mata. Parou. Amor. Vem, dário. Vixe, aqui se pular aqui só morre. Toma! Trouxa do caralho, meu irmão! Me cura, me cura. Me cura, Lilito. Eu te curo, mas me cura em terra também, mano. Caralho, nossa senhora. Que bagulho roubado. Gente, ó. Nome de ser. Ganhamos, meu querido. Eu falei soraka, é soraka, meu querido. Ô, ô. Nós temos que combinar. na hora que for bater nela, bate todo mundo, continua, 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 leva, leva, não, pra que vai atacar, sai daí retardado, tem Minion, tem Minion, já morri, vou deixar você morrer, nossa, aqui é o cara desumilde, desumilde não mano, é básico sobre o princípio, fica em cima do Sales, eu tô sem Sales, já usei, ah morri, mas levei dois, morreu, vamos levar, vamos ganhar, é agora, o nome disso é, o nome disso é, vencedores meu irmão, o nome disso é, toma no cu porra, ah colega, não vai morrer não, eu não deixo, não vai não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu morri, eu morri, caralho, eu tô com retenção, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aí, vem essa porra, caralho, vem, vem, aí ó, o que acontece quando o dia nasce, sol, sol aberto meu irmão, ah, vitória, tá comigo meu meu ódio, vem, bem, beijinho n'obro, vá, hahaha, hum, ó, gente eu vou sair agora, beijo na aula de vocês, massa, quase acontece, fala comigo, só falar comigo a coisa acontece Eu vou botar no Kid, o Kid vota no saco dele, o saco dele vota em mim. Beleza. Vota em quem? Você vota no saco negro. Vota no saco negro, beleza. Beijotes. Tchau. Aí você vota no Milita, Geninho. Já fui embora. Mas não apareceu o bagulho de votar aqui pra mim? Ah, se não apareceu, abraça o coração, o importante é sexo selvagem. Fui. Não pensei de vota, mano. Cada meritocracia no ba... Já tá saindo. Lógico. É o troféu de duplo. Eu sou muito bom, mano. Eu sou muito bom. E aí. E aí. E aí. E aí. O amado! E aí. E aí. Obrigado.